Essa semana é aniversário de um dos membros mais queridos desse programa, o Boleta Marcos Chiesa, o Bola, um dos mitos da televisão brasileira. A p*** do aniversário é meu, certo? Sim. Boa! Como ele não tem muito o que comemorar nessa vidinha triste e desanimada dele, nós vamos fazer uma baita festa e fazer esse rapaz se divertir no seu dia. Ele foi chamado pela produção aqui na Band hoje achando que vai gravar o jogo dos tontinhos. Ele está se maquiando de vovó, uma fralda que ele odeia. Carra, que chato, hein, meu? Nós temos um ônibus balada que terá um percurso por São Paulo em lugares onde o Bola já frequentou muito na vida. São lugares onde existem moças. Durante o caminho a gente vai pegar uns amigos do Bola, vamos tascar bebida nele. Ele vai se divertir o dia inteiro e no final vai ter uma sacanagem com ele. Muito bem, meu querido Bolinha, eu estou aqui na etapa final dessa grande homenagem e mais uma trollagem completamente fora de todos os limites do humor da história da televisão que você vai ver hoje. A coisa mais sem noção que eu já vi na minha vida, eu não sei quem teve essa ideia, isso aqui é coisa de louco. O que vocês acham que vai acontecer nesse local? Por que esse caixão está aqui, senhoras e senhores? Qual será a trollagem de aniversário do nosso querido Marcos Queza ou Bola? Bolinha preparou essa surpresa para o Bola para deixar ele bebaço. Então a minha função hoje, além de divertir o Bola, é fazer com que ele beba muito, muito, mas muito a ponto dele apagar e a gente conseguir fazer essa trollagem. A gente já conhece por outras gravações e pela vida pessoal do Bola, depois de umas duas, três horas que ele estiver bebendo, tem que encostar no canto e tirar a soneca dele. Quando o garoto der o PT, ele será trazido para cá, colocado dentro desse caixão, e acreditem se quiser, ele vai acordar no seu próprio velório, como se tivesse ido para o Beleléu. Chega aí, vovó Mafalda. Ah, isso aqui é o jogo dos tontinhos. Você achou que você ia gravar o jogo dos tontinhos? Não, eu estou assim porque eu acho legal. Essa semana é o seu aniversário. Meu aniversário. Pode tirar isso aqui? Pode. Nós vamos transformar o seu dia... Numa merda. Não, pior que não. Seu dia vai ser do caramba. Eu não quero nem viver. Temos aqui a ex-namorada do Bola. Coitado do Bola. Faz quanto tempo que você não beija ele? Mais de ano. Então hoje você vai beijar ele depois que ele morrer, tá bom? Temos aqui essas atrizes sensacionais que estão recebendo o cachê para chorar. Elas vieram só para... não é para rir, é para chorar, continuar chorando. Temos aqui o nosso padre. É lamentável o fato, né? Mas tudo bem, é vontade de Deus, tem que ser observada, tem que ser aceita. Qual será a reação do cara ao acordar no próprio velório? Prometo fazer o meu máximo para transformar esse dia num dia inesquecível para você. Tá bom. Eu gosto tanto de aniversário. É? Ô! Tem ninguém, velho. Feito bem. Já cai de cabeça e morre já. Você está gostando da vida de solteiro? Pode namorar, acho legal. Mas estou solteiro, é. Você também não gosta de... Ê, bebida, ê! É, aê, obrigado. Beleza. Que você não gosta de aniversário. Qual foi o melhor aniversário que você teve? Uma vez eu lembro que fazia uma festa surpresa. E eu acabei descobrindo, eu não apareci. Então, o redator que escreveu, eu nunca vou fazer essa pergunta. Tá. Por que você ainda está gordo? Porque eu não consegui emagrecer tudo ainda. Então fala isso para o redator. Redator, seu filho é de uma p***. Estou gordo, mas eu tenho mais dinheiro que você, tá? O boleta já virou o primeiro copo. Falou que vai causar. Parece que nós já vamos pegar os dois primeiros convidados. E já vamos ligar o som, vamos animar isso aqui. É, animadão. Ei, foi! Ei, um presente meu para você. Ei, é uma roupa minha que não usa mais, pode usar. Nossa, ele me deu uma roupa tua. É! É um presente de bosta que você me lembra? Ele já virou o primeiro copo. Traz outro copo coleta. Mais um pra mim, por favor. Copo com o Pedrinho, copo com o Perlinhos. 10 da manhã, vamos beber vodka. Então agora vamos pro primeiro destino. Pode soltar a música pelos caras animadoras. Viva nóis, viva nóis. Ei, gente! Oi! Ei! Oi! O cara tá devolvendo uma falda. Bonito. Imagina que você vai suar o dia inteiro. Tá bosta, velho. Ele peidou. Tá peidando. Sai da frente da câmera, filha da p***. Filha da p***, trunco. Nossa, não tá fazendo bem isso aqui. Tem a venda aí. O bola vai ter ser vendado. Estamos na primeira surpresa. Eu acho que eu nunca tinha visto um anão espirrar. Não lembro. Saiu do banco, você viu? Ele dá um... Ele dá um pulinho. É bom que o pé alcança o chão legal. Estamos chegando no primeiro lugar, boleta. Tem ideia do que seja? Não faço a menor ideia. Eu tô ficando bom já. Boleta! O que eu tenho de vendado? Pra ser uma surpresa. Vai, porque eu odeio gravar com bêbado, cara. Tataca, 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 tataca. Bem, dá a mão pra mim. Agora o primeiro lugar é a casa de entretenimento, só que é bem mais humilde. Não é umas moças tão bonitas, pelo que me falaram. Nós descemos no inferno, velho. O calor do inferno. Olha lá, boleta. Estamos chegando. Olha lá o que que eu não tô enxergando. Olha lá. Olha o cheiro, vai sentindo o cheirinho. Olha lá. Eita que óbvio. Olha só, bicho. Aí sim, hein? Dá uma ligada. Tira, não se vai assustar. Abenção, boleta. Você que estava reclamando. Olha o que vem de mulher aqui agora. A gente tá aqui suja. A tia pegou no meu negócio. Taque no bola. Aniversário do bola. Vamos tirar a roupa do bola. Tira a roupa do bola. Vai lá, vai lá. Eu tô de microfone. Deixa ele de cueca. De cueca. O filho da p*** botou o dedo nos olhos da Goiaba. Não pode. Não pode. Onde é o quarto? Catar, caramba, Jack? Não pode. Pronto, boleta. Vamos continuar. Não, não, não. Pera aí. Vamos continuar o quê? Pode ir embora. Olha a vergonha que eu tô passando, irmão. Se quiser, a gente pode fazer algo legal e agora sim. Um presente pra você, entendeu? É? Bolinha. Pode ir. Onde que é o quarto? Calma aí. Olha a cachumba, ó. Ah, moleque. Tem uma grade aqui pra você falar com a DJ, ó. Tem uma pena, DJ. O DJ tem uma grade pra não tacar cerveja. Você vai escolher agora três meninas pra jogar sinuca com você. Pra você poder ver elas abaixando. Vamos jogar sinuca! Pode falar que eu gravei com as gaga aqui ou não? Onde tem quarto? Gordinho, deixa eu te explicar uma coisa. É um processo de ensinamento e adestramento. Hum, ó, presta atenção. Ai, caiu a bolinha da sinuca. Se divirta na sinuca com as nossas. Ela começa, ela começa. Não tem que abaixar bem. Ei! Vai, bonita. Seu aniversário. Ei! Joga! Cala a boca. Ajuda ela, Carlinho. Tem que abaixar bem. Presta atenção lá. Tá vendo a marrom? Aí. Ajuda ela. Calma, calma. Vai, vai, vai. Vai estourar. Vai. Vai, bonita. Não, não. Posição não tá errada. Na bola preta. Ei, bonita! Jogando sinuca. Como chama aqui pra eu vir depois? Não sei. As meninas vão cada uma da maneira que quiser. Vou falar do corpo. Não vai falar do corpo. Desculpa, ó. Corta aí, seu editor. Vou se você ainda, né, meu? Não, 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 ó. Então agora as meninas... Saladão, ó. Então agora as meninas vão uma por uma aqui pra gente poder já... Vou te apresentar, gaga. Vou te apresentar, gaga. Elas vão falar palavras bonitas e desejar feliz aniversário pra você. Anime o aniversário dessa pessoa sedentária. Vem, Pedro Mancha. Bolinha, você é o gordinho mais gostoso do Brasil. Feliz aniversário. Obrigado. Obrigado. Eita. 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 Feliz aniversário. Obrigado. Eita. Teve um rato tomar. Sempre a dia de prazer não vai morrer. Não precisa vir mais ninguém. Não. Eu, Carlinhos, Felipe Pedrinho e você. Eu não quero que venha mais ninguém nessa bosta do meu aniversário. O dia tá só começando. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai, ai. Está me dando uma vontade de me meter de leve. Dá tchau pras meninas agora. Vamos continuar nosso dia maravilhoso. Agora a gente vai pro próximo local. Nesse meio tempo você pode botar sua roupa, se limpar tudo, entendeu? Vamos lá, animação, uhuuuh! Nossa, para! O cara tá correndo muito, velho. Você tá bem bêbado que eu te conheço. Não, bem eu não tô, tô bêbado. Daqui a pouco você vai ver. Ô, o DJ é ruimzinho. Protect me! Ai, pescoço! Daqui a pouco, mais uma presença ilustre dentro desse ônibus. Vocês estão muito sérios? Cadê as mulheres? Não tem? Nós estamos muito sérios. Olha que festa legal! Aqui é pouco entre o psicólogo careca. Só falta aqui o Doutor Jaguá, o Miele, o Stefanini e Bruno Stefanini. Fica no trânsito! Vai de bicicleta no Haddad! Bolinha do céu, velho. Machucou. Meu chinelo da Mafalda tá aqui até agora, velho. A p*** do aniversário é meu, certo? Sim. Por favor, para o ônibus no supermercado. Você quer comprar o quê? Energetica e volta. A gente vai comprar, a gente vai comprar. Não é a gente. A gente quem? A produção. Não, a produção vai comprar vólica de 120 reais. Tem dinheiro pra almoçar. Compra vólica de 10 reais. Eu vou comprar pra mim o aniversário. Três metros de lanche, não vai ter almoço. O lanche eu comi, eu caguei três vezes já. Então, por favor, para no mercado. Vê se tem algum mercadinho que vende bebida. Entra lá pra mim. Mercadinho? É homem ou mulher o convidado? É homem! A vaca é mu... Não, não, não. É mulher. Agora é mulher. Alê! Oi ôi, ca***! Blusa gostosa. Abre essa porra! Olha gostosa bola. Cê tá louco. Cê tá louco, né? Cê tá vendedora de hot dog. Marcos, feliz aniversário! D какое dia? Feliz aniversário, cat utilizz baikaños. Esse é o presente, sei que cê tá um pouco sem transar. Daí eu trouxe a minha última calcinha suada. Não trouxe. Deve ser bege. Ah! Não tem o que ser. Ó o bacalhau! Obrigado por ter vindo, tá, mano? Sacalhinho! P*** velho, p*** meu! Boletar uma frase, motorista! Pega na minha p***! Oi! Ei! Ei! Ai! Não, fico não, fico não! Cala a boca, c***! Anão de merda, velho! Não, tem, tem bem-vindo! P*** que anão de bosta! São três de aço e três de nylon, tem quatro de nylon! Ué, você estragou a matéria, obrigado! Eu estraguei? Acabou a festa! O negócio, já vem o violão errado, vem desafinado e vem sem corda! E eu que estraguei! Deixa eu explicar, meu violão desafinou por causa do ar condicionado. Mas vamos sem violão, é melhor! Eu lembro quando eu fazia o sítio, né? Boa! Ei, deixa eu buzer! Deixa eu lembrar! P*** que é mais gostosa da lavanderia! Ô, quer vir no busão? Olha o tamanho da teta da Amanda! Para a gente! Comer junto, c***! Eu não sabia que era isso! Mas não posso sair fora agora! Enfim, tá cheio de bebida, tá aberto! Tem anão, tem... Tem escrocidão, entendeu? Caralho! Caralho! Para, para! A mulher tá cumprimentando! Ah, não posso cumprimentar! A mulher tá com cara de mão dada! Eu falei, oi, tudo bem! Oi, vem pro ônibus! Vou falar agora! Se eu acertar, eu falo o que eu quiser, beleza? Você dá o que? Ou o cigarro na boca! Eita! Eita! Oh! Ele faz essas apostas na balada com um selinho! Eu já vi! Olha que maravilhoso! Eu posso falar? Fala, fala! Eu nunca tive um aniversário tão bosta! Tão bosta igual esse! Eu vou dar um pé na cara e derramtar um dente! Pô, aniversário de bosta, velho! Não tá de bosta, cara! Tá de bosta! Não tem um c**** de uma mulher! Sobra pro Bolinha! O Bolinha fica p****, velho! Aí ele me liga no dia seguinte! P****, ontem foi f****! Ninguém segurou vocês! É pior que gravar o Mutante contra o Monstro! É pior! Aguentar o bambam enxergar o saco! Que o bambam é chato, velho! Aí o Bolinha fica p****! Nossa, acabou a verba! Acabou a verba! Trouxeram 10 energéticos! Pera, pera! Eu tô falando, c****! Desculpa! Desculpa! Essa matéria é uma... Eu não sei porque que microfona a gente se a gente não pode falar! Então vai tomar no c****! Animação! Ei! Tô com a minha manda hoje! Ei! Oi! Ei! Eu fui no mercado ontem! Aí eu comprei uma... Enchi o carrinho! A mulher chegou pra mim e falou, Cê quer sacola? Eu falei, não! Vou chutando as coisas até em casa! P****! Eu não quero sacola! Eu vou enfiar no c****! P****! P****! Mercado de b****! Pô, uma fada é uma b****! Eu tô tomando! Água! Toma um pouco! Não vou, bó! Deixa eu falar! Cara, eu vou pegar a manda gostosa! Chegamos aqui na outra locação! Cê quer botar venda de ovo! Sim! Pra você não ver o que que é! Vai! Vai, bó! Levanta, sério! Também, cê nem avisa o cara! Nós vamos levar duas! Meu p**** não sobe! Aonde é? Olha o eco que tá dando! Olha o eco! Eu sou um b****! Carlinhos foi pra Record! Ah! Deu uma regada! O bom da vida é isso! É a gente rodar a rodação! O bom da vida é dar o c****, velho! Que isso, Bola! Tá parecendo o Gui Santanas! Vai começar a beber também, né? Atenção pra grande surpresa! Tem dois camas e nenhum produtor! Tá o lamela e o pinho jiba! Vai comer a mala, se liga! Pô, irmão! Tô falando! Eu tô fechando o programa! Não bola! Não bola! Não bola! Tô ficando gripado, velho! Olha aí! Ó, eu vou embora! Vou pra minha casa! Não, ninguém manda em mim! O dia que alguém mandar em mim, eu sou um bosta! Eu vou pra minha casa! Não, pera aí, pera aí! Não, pera aí o quê? Quem manda em mim? Enquanto as convidadas e convidados não chegam... Amandinha vai fazer um show no Poli dance pra vocês! Se eu pegar a Amanda, amanhã tá de seis meses, velho! Caliço, caliço! Caliço, caliço! Não, Caliço! Olha a bola! Pode entrar! Nossas convidadas da Sabana Pé! Hei! Hei! Opa! Aí sim! Mano essa mulher, velho! Você tá feliz? Mano, não sei onde eu tô! Tem quarto? Ah, não sei! Vai todo mundo dançar lá em cima, vai lá, se divirtam. Vai conhecer as moças, vai. Olha, tá vindo mais. Ô, Rei Leão, vem cá. Ô, Bola, olha o tanto de mulher que tem aqui se encoxando o pedrinho. Então vai dançar com as mina. Sai daí. Ô, o que que é essa mulher, velho? Onde tem quarto? O ranão pegando meu p... Eu tô muito louco. Bolinha. Onde tem quarto? O quarto é assim, na frente de todo mundo. Ah, tá. Ô, onde tem quarto? Onde tem quarto? Tá com sono? Onde tem quarto? A bola tá com sono. Você tá feliz? Pra caralho, cês vão me tirar. Imagina. Eu vou comer é um bicho foda. Nós vamos ficar aqui? Vamos. É pra onde? É pra onde você quer ir. Não tem quarto aqui? Que quarto? É balada, balada. É balada, tem quarto. Balada, tem quarto. Vamos lá, bola. Aonde? Dançar a bola. Vamos. Vou descer a minha boca igual o Bozo. Interage com a mulher. Vai, vai. Amanda, ensina aí. Foda-se. 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 Ô, foda-se. Foda-se, irmão. Você não tem mais o controle. Eu sei, faz tempo, faz horas. Mas eu quero alguém. Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. Qualquer coisa é baile de favela. Ê, ô, ê, ê. Baile de favela. Chupa a tchaca. Baile de favela. Oi, no negócio. Baile de favela. Chupa o negócio. Baile de favela. Ó o anão, que bosta, velho. É anão. Você tá desanimada dessa festa? Cara, eu acho que essa festa não tem nada a ver comigo. Não sei por que falar. Adoro bola, adoro tudo. Eu tô bêbada. Não tô muito à vontade, porque eu não conheço muitas moças. Mas elas são muito alegres. Não se preocupa, porque daqui a pouco vai se juntar a gente o mesmo. A música, não rouba a minha brisa. Por que, velho? É pra ser o pior aniversário. Não, não é. Eu não sei por que chamaram. Mas beleza. Não rouba a minha brisa. Vem ficar tentando. Acorda pra vida. Eu quero muito ela. Quem? A garota que mete o Lucas. Sério, a bêbada vai gostar de você pra caralho. Ô, Carlinhos, para de furar o olho do bolo. Eu tô agilizando o processo. Eu tô perguntando se ela aceita cartão. Oi, ô, ô. Ai, oi, ai. Boleta, agora você vai ali no canto. Eu quero que você chaveque ela. Quero ver teu chaveque. A gente vai deixar você em paz com ela. O nome dela é Priscila. Não. É Priscila. Não, cala a boca, pô. Você não existe, velho. Feliz aniversário, pelo amor. Obrigado. Não! Preciso ir embora. Vou ligar. Cara, você é muito gostosa, velho. Não tem nem lugar que a gente pode ir. Que é isso, velho. Você é f***, velho. Pra tua casa? Deixa eu te falar, qual o seu nome de verdade? Priscila. Priscila não, velho. Senta aqui, senta aqui. Não. Senta aqui. P*** de piscina, velho. Ele já tá quase apagando. A gente ainda vai pro terceiro lugar ainda. Então a trollagem vai dar certa. Ah, elas brincam com o anão. Olha a cagada que vai dar. Tirando a roupa já. Olha lá, olha lá. Ai, que sexy. Ai, você é tamanho de cueca, meu. Tá boa a tua festa? P*** de p*** de p***. Tá curtindo a sua festa? Demais. Curtiu as moças? Demais. O que eu tenho a dizer pra você é o seguinte. A sua festa está longe de terminar ainda. Todas as mulheres vão pro ônibus. Vão pra outro lugar agora. A bola já, já vai apagar. A próxima, a próxima, o negócio já vai apagar. Acertou. Bola! Não, vamos. Comporta-se. Por favor, supar um f***. Você tá feliz agora? É a melhor festa da minha vida. Amanda. Oi, Amina. Você tá feliz? Feliz, amacinha. Vai ficar aqui. Matinha, gosta do negócio? Gosto. Eu quero beijar muito a boca de alguém. Fala, essa moça aqui, ela falou que quer dar um beijo em você porque gostou de você, boleta. Aê! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Júpita! Desculpa. Desculpa. Ei, desculpa! O casal. Carninho, você quer fazer agora uma roda de violão, todo mundo cantando? Vamos só no refrão, porque a edição corta tudo. A edição é uma b***. 20 e 14. 14. Banheira! A edição corta tudo. A edição é uma b***. Não, outra, outra. Qual? Aquela dama de vermelho. Se é anão, cala a boca. O anão não manda nada. Pede outra moça. O anão pega o metrô e tá f***o. Qual o anão é? Ele pega avião e não tem onde segurar. o anão. Eu não entendo que as mulheres têm tesão em anão. Não, eu não sei onde eu tô mais. No ônibus. Preste atenção no que eu vou falar agora. Eu perdi a chave do meu carro. Eu preciso chupar um negócio. Eu tô querendo saber, eu tô querendo saber o que esse tal de bola quer chupar em você. Eu tô querendo saber, eu tô querendo saber o que esse tal de bola quer chupar em você. O tal de bola quer chupar em você. Não vou mais deixar a produção de sacanear. É homem. Ai! Desculpa. É mentira. É mentira. É mentira. Eu sabia. Pô, eu sou o Gui, mano. Eu juro pela Grêmio. Cala a boca. Ela não é. Ela não é. Foi brincadeira minha, c***o. Eu não brinco mais, eu não abro mais a p***o da minha boca. Senta aí. Brinca com calinhos, c***o. Senta aí, c***o, c***o, c***o. Aqui é mutante, c***o. Semana passada, eu tava em Blizzard. Lá, a moda é beijo triplo. Beijo triplo, aí, semi triplo. Aí, ô, que gostoso. Ai, que gostoso! Na boa, sem gravar. Vai virar uma p***a. Hello! NerdSize! Para. Agora a boleta vai chegar. Mais um convidado. Aê, boleta! Ah, não. Que chato, hein, Deus? Homenagem pro Bola. Eu queria todo mundo cantando parabéns pro Bola, vai. Parabéns pra você. Oi. Muitas felicidades. Que chato, hein, Deus? Pô, que bosta, velho. Chato pra c***o. Gente, agora nós estamos indo pra festa final. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Ai. Ô, bolinha, eu vou no banheiro com ela. Vai lá, boa sorte. Vira, não, vira, vira, vira. Aí não, vira, vira. Levanta, vira. Cara, você é muito gostosa, velho. Mexe, vai, mexe. Para, aqui não. Ai, que c****** velho, meu. Limpa aqui, amor. Deixa eu ver se ela tem ovo pra você. A gente tá num local aqui, que tem um salão aqui atrás. E a gente produziu uma festa pro Bola. Onde estarão grandes amigos do Bola. Vai ser aqui que a gente vai tentar chegar no final da brincadeira. Eu tô no inferno aqui, eu tô chegando aí. Tá tudo pronto? Tá tudo pronto. Em cinco minutos estamos chegando aí. Beleza, bolinha é nóis. Vamos pra cima, valeu? Vamos, vamos pra cima. Eu vou pra cima de outro emprego. Tchau. Agora chegamos ao último local. Eu vou vendar o boleto. Tá animadão? Opa! Pera, bolinha. Devagar, irmão. Hein? Tá curioso? Eu não sei onde eu tô, irmão. Olha quem tá aí, ó. Acaba de chegar, Marcos Queza, o Bola na sua festa surpresa. Eita todos os seus amigos, hein? Olha lá. Nem o Alex Barros veio. É. O Gui, velho. O Gui comeu traveca. Não vai levantar mais, não. Apagou, hein, mano? Acho que conseguimos chegar no nosso objetivo. A gente vai levar a maca e aí a gente amarra ele pra ele não querer levantar do caixão. E acreditem, se quiser, ele vai acordar no seu próprio velório como se tivesse ido pro Beleléu.